Depois do desastre aí da Terra Luna e da sua stablecoin UST, um projeto que proíbe stablecoins algoritmicas está para ser aprovado. E será que isso vai vingar? É o que nós vamos ver agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nos últimos anos, os Estados Unidos começaram a aumentar os esforços para conseguir uma regulamentação mais compreensível para o mercado de criptomoedas. Sempre aí com a ideia de tentar proteger os investidores de golpes e criptomoedas fraudulentas. Com isso, uma recente versão do projeto de lei para a regulamentação dos ativos digitais, as autoridades dos Estados Unidos querem proibir stablecoins similares à terra USD. A ideia é banir essas criptomoedas por um período de dois anos, enquanto as agências reguladoras realizam os estudos necessários sobre esse tipo de token, classificado como colateralizado, para determinar como a regulamentação pode torná-los mais seguros para os investidores varejistas. Colateralizado endogenamente significa algo produzido ou sintetizado dentro do organismo ou sistema já existente. Antes da implosão da terra USD e da luna, seus criadores contaram com um algoritmo para minerar ou queimar a luna para manter o valor da terra USD estável em um dólar. E a ideia é que, de acordo com a valorização do dólar e a quantidade de moedas em circulação, o próprio algoritmo realiza a queima ou a criação de novas moedas para equilibrar o valor. E, de forma bem simples, o principal problema é que essas moedas não possuem uma colateralização sólida, ou seja, elas não têm uma reserva com o valor que elas valem. Ou seja, pessoal, se você está criando um stablecoin, você está criando dinheiro. E, logo, só o Banco Central Americano, que é um banco particular, é quem pode criar dinheiro. Pequenas proibições e, daqui a pouco, poucas são as coisas que não vão estar reguladas. E, por isso, a importância do Bitcoin e da sua escassez, tanto para a inflação quanto para a liberdade das pessoas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais!